Usando gotas de detergente P você lava muitos pratos E economizando gotas... Não, mas agora você voltou a fazer com a mais forte, mais suave Beleza, economizando Usando gotas de detergente P você lava muitos pratos E economizando gotas de água você lava muito mais Economize água hoje e garanta água de amanhã IP, cuidando bem da sua casa e da sua vida Beleza, bacana